que maravilha! Pô, esse jogo é bonito demais! Temos o que? Temos o que hoje? Final Fantasy 7! Mas enfim, meu povo! Finalmente temos a DLC da Yuffie! Cara, esse jogo é bonito, mas eu até choro escutando essa música aqui! Rapaz, cê é louco! Ah, o olho até é lacrimeja! Cara, a música, a trilha sonora desse jogo já é bonita demais! Quem tá chegando, seja todo mundo muito bem-vindo! Eu sou Pedrosa e esse aqui eu só vou salvar! Luquinha já não vai ver nossa live hoje, que triste, Luquinha! Mas é, é a vida! As partes, quem quiser, se aconchega e se aproxime, que hoje nós vamos de Final Fantasy 7 Remake! E eu vou até começar uma partida nova, porque eu comecei só pra ver de qual é! Eu já quase morrer é difícil, galera! Cês tão achando que é fácil? Olha o gráfico do monstro! É o... Soltar o monstro da jaula! Essa é a música da Yuffie! Cara... Olha a trilha sonora! Bem, galera, sua filha finalmente chegou a Midgar! É louco, irmão! A bichinha meio flutua! E, 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 e... Será que vai começar? Já tá muito legal a modelagem dela! Já tá muito legal a modelagem dela! Ok! Cara, tá muito bonita essa música! Cê é louco! Você tem o seu apoio completo! Nós temos isso! Então, membros da Avalanche... Onde você está? Vem me pegar já! Ok... Se eu fosse um homem vestido de Moogle... Se eu fosse um homem vestido de Moogle... Será que é um molequinho que tá vestido de Moogle? Isso significa o que eu acho que ele faz? Mas ele só fica no setor, acho que cinco, né? Que é o da... A Erif... Já tá muito legal a modelagem da Yuffie, tá muito bonitinha! E, finalmente, a gente tem a modelagem das três personagens femininas do game, né? A gente já teve a da Erif e da Tifa... E a última personagem feminina do game é a Yuffie! Então, a gente... Meio que já tem a aparição de todas elas no primeiro game! É... Olha que legal, tá muito bonitinha! Ela já começa nível 25! A gente começa com umas matériazinhas... Ó, já tem coisa aqui! Colocar de fogo! Nesse jogo, fogo é muito bom! Pra... Pros monstros! Cura é importante ter! Esquiva mortal! Tá roladinha em porada... Ô, roladinha! A parada! Interessante! Ó, tá até o controle do Play 5 aí, irmão! Sério, é o luck! Magias... Manual... Salvar... Olha o Fernandinho! Seja bem-vindo, meu querido! Como é que você tá? Ótima noite de quinta! O design dela é muito da hora, galera! A Yuffie... Ela é... Ela é novinha, né? Ela tem 16 anos na história! Ela é bem matura, assim, mas ela tá bem legal, cara! O voice act dela! Peraí que eu vou tomar um boi! Vai tranquilo, meu querido! O jogo tá muito fluido! Vale frisar que... As opções... Ele tá em 60 FPS! Tá no desempenho! Posso colocar ele no gráfico também! E boas! Quem tá chegando seria todo mundo muito bem-vindo! Rato tóxico! Ok! Trianglin lança! Poradão! Vamos ver as habilidades dela! Arte da guerra! Desfere socos contra o inimigo e todos os ataques subsequentes causam dano adicional! Vendaval! Cria uma rajada de vento e causa dano nos inimigos próximos e os puxa para perto! Caramba, mano! Que da hora! Olha! Dá um combi bem bacana, mano! Olha! Vendaval no triângulo! Arte da guerra! E tem o ninjutsu também! Cara, eu tô muito doido pra ver o próximo game! Só pra ver! Vale frisar que a Yuffie, né? A gente pode... Ela é uma personagem opcional e a gente pode encontrar ela em vários momentos do game, assim! Muito bom, Vendaval, malandro! Pode falar no chat, meu querido! Muito da hora! Vendaval! Vral! Traz todo mundo pra pertinho! Obteve Gil! Mas ela é uma personagem opcional no game! E a gente pode pegar ela em vários momentos dele! Um dos momentos é quando a gente acaba de sair de Midgar! Na real, não quando a gente acaba de sair! Mas depois que a gente atravessa o pântano da Midgar Zolon, né? A gente pode... Quando a gente chega lá que tem as florestinhas... Peste triângulo com a Yuffie para destruir as caixas das chinhas que estão distantes! Então nesse momento a gente pode... Pegar ela! Tem que baixar ela! Tá zoando! Pode ficar de burro! Malandro, meu amigo que tá assistindo! Mas ele não pode comentar! Aí ele me manda no WhatsApp! E eu narro por aqui! Eu respondo! Aqui a gente faz isso tudo, rapaziada! Enfim, a gente tem um esquema! Ela pode roubar a gente! Mas é só pra falar mesmo que ela é opcional! Então eu imagino... Eu tenho que defender nesse porque é bem difícil esse Nissin com ela! Ó, porradinha! Vendaval! Vou primeiro nos ratinhos! Cadê o outro ratinho? Ah, já foi! Deixa eu usar a análise! Linjutsu Elemental! Ok! Mas eu quero ver a fraqueza dele! Contra... Ele é de vento, mas ele tem fraqueza contra vento? Então traz o vendaval pra cá! Caralho, ele tira muito dano, mano! Não! Ah, matei! Muito bom esse vendaval, mano! Mas, enfim... Eu imagino que no segundo jogo, né? No segundo game a gente vai pegar logo de início Porque a gente já tem essa DLC dela em Midgar Então... Eu acho que eles não vão colocar ela como opcional mais Ela vai ser obrigatória na história Porque tem muita coisa com ela, tá? Inclusive ela tem mais coisa que o próprio Vincent Que é outro... Assim, ela não tem um game, um jogo pra ela igual o Vincent tem Mas dentro da história do original ela tem muito conteúdo O Thay toda meio que depende dela O clonezinho do Sephirote Nada de Pompom Se isso aí fosse um Moogle, era um Moogle bem Dark, tá, minha filha? Aparentemente ela tá procurando alguém vestido de Moogle E tem um molequinho vestido de Moogle Que fica lá no... Lá perto da casa da Elf Aí agora é saber se ele faz parte da Avalanche Essa DLC também aqui vai contar muito mais da Avalanche, né? Lembrando que, assim, a Avalanche no jogo original ela era bem pequenininha Não tem nada que fale que ela era só uma célula da Avalanche matriz E é que eles fizeram por conta desse jogo Tipo assim, a Avalanche é uma organização muito maior e tal O que eu acho que ficou bem legal Quem fundou a Avalanche no jogo original é o Barret Ele vai pra Cosmo Canyon E aí ele conversa com o... O pai do Red, né? O pai... O vô do Red, desculpa O pai do Red é um bicho como eu Mas o vô adotivo do Red E ele mostra toda a parte lá dos planetas pra ele Então... Aí ele volta com a ideia Ele vê, pô, a Shinra tá acabando com o planeta E ele já tava com raiva da Shinra Pelo que aconteceu na história dele O que vai contar no próximo game, né? E como que ele perde a mão e tal Vendaval! Caralho, é muito bom essa habilidade, mano O elemento vento é muito apelão nesse jogo Temos aqui só um negocinho pra pular Tem que dar uma vasculhada boa no cenário, tá, galera? O que a gente tem aqui? A gente não tem nada Mas então... Essa DLC eu imagino que ela vai contar muito mais a história da Avalanche Por... Por trás da história, né? Eu acho que ali é o caminho principal E muito foda eles envolveram a Ilfi, né? Porque a Shinra tava, pelo menos, em guerra com o Tai O Tai foi muito atacado, né? Pela Shinra e tal Foi destruída Destruída não, mas assim, meio que toda dominada e tal Aí o Tai acabou virando tipo uma... Província de férias da Shinra, tá ligado? E a galera lá fica querendo se revoltar contra a Shinra E tem uma independência mesmo Não sei como que eles vão abordar se é real o fato disso FF... FF atualizou esses dias e tá muito mal otimizado Travando em PC de 70k FF que cê fala Free Fire, né? Final Fantasy não trava não, irmão Cê é louco Aí sim, nós estamos o quê? Monetizados na... Na Twitch, galera Temos anúncio Por favor, vejam os anúncios que cê me ajudam Mentira, mano Assim, cê tem que... Fora que eles obrigam você a ver, né? Mas... Temos dependentes, né? Temos de boinas Haha, malandrinhos Salve, meu querido Peguei a materiazinha Free Fire... Não, Free Fire é o FF errado, mano Fala... Fala FF pra Free Fire, não Dor no peito que dá Eu peguei a bloqueio eficiente Ao se defender, reduz o dano sofrido Mais esforço de... BTA A parada Esquiva mortal Roubo Análise Permite um ataque em área imediativa Putz, mano FF Final Fantasy Em PC que rodaria The Last of Us tá travando com Free Fire Ah, mano Free Fire... Mentira, não Deve ser legal, cara Mas é... Mas é porque eles usam emulador pra rodar o Free Fire, né? Free Fire é... Celular, pô Mas, enfim Continuando É por causa do emulador, então, de celular que dá essas merda Continuando aqui Cê gosta de Final Fantasy, Fernandinho? Essa cidade é um total lixão Cidade de lixo Cara, e tá muito boa a dublagem ainda Tá muito condizente com a personagem Cê nunca viu a história? Cara, muito foda Muito foda o jogo Tá numa gameplay bem gostosinha esse jogo, mano Ô, caralho Equipamento Eu esqueci tudo Porra, mano, onde é que... Pera, deixa eu dar uma melhoria de arma Tem dublagem... Tá muito... Não tem dublagem... Final Fantasy não tem dublagem em PT-BR, malandrinho Infelizmente ainda não Quem sabe pro... Pros próximos não... Não apareça Ladroagem Permite o uso de pilhar Aumenta a quantidade de PAs obtidos Ahn... Eu coloco um ataque físico Ou eu coloco uma ladroagem O que que é ladroagem? Ah, vou aumentar o ataque físico que eu gosto E combina com a personagem Ahn... Cara, e... E ela tá muito boa de jogar, mano Eu acho que, assim... A minha personagem preferida de gameplay Era a Tifa Mas eu acho que ela tá melhor de jogar que a Tifa Porque ela é bem rápida, cara Bon, diz com o estilo da personagem, né? Ninja e tal Você Não, não sou de espírito santo, não Eu sou de Minas, mano Espírito Santo é só Nossos irmãos Nosso litoral alugado Saudade de uma prainha, mano tem alguma coisa pra quebrar Cara, e... Galo assim... Isso é um cenário bem copy-cola Já tem batalha ali Eu gosto de... Eu já quero ver o corpo quebrar ali Bora, bora Fazer o truque Tá com a minha xuricóvisca. Uh, aqui eu já caio. Vem todo mundo pra pertinho. Cara, tira muito dano, malandro. Lobo errante. Vendaval. Ó, ó. Deixa eu só ver, dar uma olhada. Esse aqui é o clone do Sephiroth. O Sephiroth meio que se manifesta por esses clones daqui. Ele é o 20. Esse é um clone meio dele falho. Tipo assim, a Shinra tentou clonar ele e deu ruim, tá ligado? Esgotão, mano. Esgotão é uma caverna, né? Só em 2024 pra prefeito, né, mano? Falta consciente, mano. Olha com calma, pensa. Tinoval, número 16. Só bora. Cara, essa roupinha dela tá muito legal. Isso é muito bizarro. É muito bizarro. Ok. Você tem isso! Mas enfim, o Sephiroth, ele tá lá na cratera, né? Na North Crater. Crater. E ele meio que se manifesta e controla eles por meio do Lifestream. Ele ia ter se elegido com o voto em branco. Ah, não. Pior que eu acho que ele se elegeu com o voto normal. Aí só depois que foram pra eles. E se ele não tivesse em primeiro lugar, ele não ganharia, né? Eu tô meio acostumado. Desse jeito eu vou virar aliado à Shinra sem me dar conta. Ah, aqui é o terreirinho. Onde a gente vem limpar, cachorro. Cara, ela é muito gostosinha de jogar. Você gostosinha de jogar, galera. Ó, ó, ó. Não tenho nada pra falar do Final Fantasy porque não conheço nada da história. Mas você vai conhecer agora, mano. Final Fantasy... Nesse game, né? A gente... Primeiramente, a gente tá lutando contra uma organização. Uma companhia elétrica, armamentícia. Que faz energia a partir da base da vida do planeta, que é o Lifestream. Essa é a Shinra. Aí no meio do caminho, surge um vilãozão. Que ele quer meio que dar um restart no mundo através de um meteoro que ele vai mandar na Terra. Ó, tem uma matériazinha aqui. Matéria de PM. PMzão. Ué, ali tem mais. Essa daqui... Eu fiquei sabendo do foguete que eles iam indenizar se caísse na casa e tinha chance... E a maior chance era de cair no Brasil, né, mano? Não, eu não queria que ele caísse na minha casa não. Vai que acerta um cachorro meu, mano? Ou eu, né, porra? E sabendo esse rolê... Ahn... É grana pra caralho, né? Mas ainda não arrisco meus dogs, não. Podia ser 35 bilhões. Não, mas eu tô ficando só em casa, mano. Se caísse na sua casa, você ia morrer. E em casa também. O problema não é estranho desde a explosão, não. Abaixa a guarda. Ok. Aqui, então, é o Setor 7. Nem caiu ainda a parada nele. Tempo de cair e todos os fogos foram sucessivamente extinguidos. A situação está sob controle e as pessoas da nossa cidade não precisam se preocupar de qualquer complicação. Nós estamos no processo de conduzir um fogo para o indivíduo. Olha o Debara, bora que bora. Mas o que nós precisamos de um negócio que usamos, é similar ao que foi ensinado no ataque no Mako Reactor 1. Oh, oh, oh! O que temos aqui? A musiquinha. Isso deve ser ambulante. Não é ruim. Não é ruim. Cara, eu adoro essa musiquinha. Olha o pom-pom. A música desse game é muito, muito bonita. Isso, fala alto, filha. Fala alto. Ah, o menininho aqui. Então, Jijie, por que você não chegou a me conhecer antes? Eu pensava que um agente de W elite poderia encontrar seu próprio caminho. Eu posso ser elite, mas não é como eu nunca fui para Midgar. E o que exatamente é um W, por que é um W, por que? Ninguém que conhece onde você veio de agora. Pense de isso como um codename. Ah, ah. Ah, ah. Eu não acredito que eles enviam um filho para fazer esse trabalho. Esse filho poderia te machucar! Olha quem está ali. Bigzwez Jesse caiu no mar o foguete. Caralho, eu não vi isso, não. Eu vou procurar. Olha o Debarovski, olha o Final Fantasy VII aí, olha o Debarovski. Só para frisar. O Final Fantasy VII foi o primeiro game que eu trouxe em live aqui. Isso há pouco mais de um ano atrás. E o primeiro vídeo também do canal do YouTube. Nós temos YouTube, viu, Fernandinho? Só vou salvar também. Brabíssimo. Cara, é esse o QG da avalanche matriz? Pô, é do lado da outra avalanche, mano. Ó. Dá uma sentadinha para dar uma descansada. Tu jogaria um jogo da sua infância em live, tipo GTA San Andreas? Mano, jogaria. Eu joguei Resident Evil 1. Joguei Resident Evil 2 original. Joguei um remake, né? Ele não é tão infância mais não. Eu joguei o 2 original, o 3 original. Quero trazer o Ocarina of Time, o The Legend of Zelda. Ubu, tive um bumerangue. GTA San Andreas. Cara, não sei se eu jogaria. Tipo assim, poderia até jogar alguma época, mas eu não finalizaria. Eu jogaria ele no máximo uma ou duas vezes. Porque eu já joguei ele bastante, já estou bem enjoado dele, sabe? Eu adoro o game. Mas é algo que eu fico bem cansado de jogar, sabe? Mas eu jogaria. Joguei Resident Evil 4. Eu quero trazer o Red Dead, que eu não usei o Red Dead 2 até hoje. Eu devo trazer ele depois, quando der uma folga de lançamento desses games, né? Inventário. Item principal. Armas. Ela é mais focada na defesa, né? Na magia. Unhequeira. Capaz de poder adormecido de quem utiliza. Tem aqueles gods antigos. Zerei. 2. Cara, eu zerei o 1, o 3. Eu nunca zerei o 2. E o 4. 4. Tchau. E o 3. Obrigado.